Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Bom pessoal, abrindo o aplicativo da minha conta hoje me deparei com esses dois descontos aqui da caixa, olha para vocês ver, dois descontos, um no dia 22 de junho e outro no dia 24, dois dias aí um após o outro. E eu quero explicar para vocês o que é isso, por que isso está acontecendo na minha conta e possivelmente na sua conta também, beleza? Então fica até o final do vídeo, se não for inscrito inscreva-se no nosso canal, comece a nos acompanhar aqui, beleza? Tem também um vídeo explicando aqui as trocas de numeração, a caixa está mudando a numeração de várias contas, possivelmente já deve ter mudado a sua numeração e aqui ó, o card aparecendo aí você já pode conferir essa mudança de numeração na sua conta, belezinha? Então é isso aí, vamos para o vídeo. Olha, eu tive dois descontos da caixa, fiquei bastante preocupado né, como vocês podem observar, fiquei bastante preocupado aqui nesses últimos dias, porque na verdade hoje olha, dois reais, então fiquei preocupado achando que era alguma coisa acontecendo por fora né, pensava eu que não seria a própria caixa. Aí fui atrás de informação e encontrei essa daqui ó, lá no site da caixa está dizendo o seguinte, nas perguntas frequentes lá no site da caixa, é cobrada alguma tarifa na conta poupança? E a caixa responde, a poupança caixa pode ser movimentada sem a cobrança de tarifas até o limite de dois saques por mês em guichê de caixa ou em terminal de alto atendimento e ainda em correspondente, correspondente aqui são as casas lotéricas, até duas transferências por mês para a conta de depósito de mesma titularidade e emitir até dois extratos por mês, contendo a movimentação dos últimos 30 dias. Caso o cliente ultrapasse a franquia de serviços acima dos descritos, pagará tarifas de acordo com a tabela de tarifas caixas. Então eu creio que esses dois reais que eu paguei, um no dia 22 e outro no dia 24, seja de extratos, eu tirei bastante extratos por esses dias né, estávamos recebendo dinheiro e eu tiro o extrato para ver se caiu certinho. Então tirei bastante extrato no dia 22, já tinha ultrapassado dois extratos, paguei dois reais. Hoje eu tirei outro extrato também, já tinha ultrapassado esses dois extratos no dia 22, desde o dia 22 né, paguei mais dois reais por extrato. Então hoje é dia 24, creio eu que até o final do mês eu não posso mais tirar extrato porque eu não quero pagar dois reais para a caixa, né, visto que só um mês vai ser seis reais. Então se ultrapassar dois extratos por mês, você vai pagar dois reais. Aqui está falando de acordo a tabela de tarifas, se for depósito, se for transferência né, vai depender. Como o meu é extrato, eu paguei dois reais. Aqui você pode ver movimentação, saque não foi, que eu só saquei duas vezes no mês ó. Eu fiz um saque no dia 1º de junho, fiz outro saque aqui no dia 7 de junho. De lá para cá eu não fiz mais saque nenhum. E eu paguei em cartão aqui ó, dois pagamentos de cartão. Porém lá nas perguntas não está dizendo pagando o cartão, se você vai pagar a tarifa ou não, beleza? Se passar o cartão de débito, lá não está dizendo. Então somente mesmo transferência, extratos, mais de dois extratos e também saques, belezinha? No meu caso foi extrato. Se gostou desse vídeo, deixa seu like, comente, compartilhe nas suas redes sociais junto com seus amigos aí. Grande abraço, nos vemos nos próximos vídeos e falou!